E é o Cadote Cop, com o deporte. E o colombiano, Diego Velázquez, jogador de PGA, jogador de torneio. É um doce torneio para o Waxigur a noite. E depois de 20 anos, ele conseguiu um título de campeão de divisão de honor. E a Mariana e a Dakota trabalhando em um equipe. Para ter êxito, é aqui. É aqui, Dakota tem como treinador, David Abdul Kendi e também tem jogador com roupa e ambição. Para o segundo mês, não estava de problema para chegar à Dakota. Eu sempre volto com um bom contato com o dirigente da Dakota e com o Rossi e o Mariana. Então, para mim, eu não deixei a minha carreira como treinador. Me deu um bom ano na estrela. Seguro que sim, eu agradeço todos os fanáticos, todos os fãs, todos os fãs, todos os fãs, todos os fãs, todos os fãs. Para mim, eu deixei um reto que eu não posso ir lá. É uma chance com dois homens. Mas o time aqui tem ambição. Dakota tem o campeão de 2021. E é um ambito muito grande, mas não tem reforço com a Dakota. E eu sempre mostrado que não tem indicação séria. Eu espero que a Dakota reforçasse com o JSP com o outro. Mas a gente tem que ver com o JSP com o outro. Mas a gente tem que ver com o JSP com o outro. Então, é um bom mistério com o JSP com o outro. Então, é bom mistério com o JSP com o outro. Nós temos uma boa combinação de talentos. Então, eu sou uma dona de León com muita experiência com o Reinald Breimboeuf. Com o demais, o próximo JSP com o JSP com o JSP com o JSP. aqui é muito não novo cabine da cota a paz de um bom plano de duvêga que é muito muito da cota mestre bom seguro que se eu mando no banano abim nosso traçado aqui como staff técnico nossa cinta e não sabia que conosco mestre anto e não sabendo os planos de uma bestia de plano uma dona conosco e está aqui na bestia senão da queda não arregla com um pero cada umador nossa pensa bom nossa papia senão da parte é tácticamente conosco uma e seguro que o senhor está contento e atrope é sucesso que é directivo da cota assim de djelma cruz para harvey clement e rossi machina com a ebrain traça da cota mens mas aqui é ver com o nasi todo por todo para bem que reforçam a nossa pdp o staff quando a gente existe bom nós temos um staff a metá como head coach nós temos como assessor coach gio gio subnam com ele tra a roupa e bom conê e também franklin priest a metá minha mestre da cota a w e não portei para algo privê pego franklin priest a metá minha assistente e endy gomes a bing com o dia estreia como condiço e treinador e de que ver com o na vuba futebol condicionei o bom está bom e pensei que endy gomes está em meu na vuba minuto a vista é um de milha e está em meu e também nós temos coni como fisioterapeuta e eduardo luftop como keepers treinador se não é nosso papia de plan de wega que a gente pode analisar turcos cada mocha para sobre a botigo briga uma boa posição se botigo um bastão gado para sobre a metá-meira que o da cota tinha pelo menos 24 gado e bom gado e isso não quer reforçam a campinha de e aí não tem mais problema também não tem que do leu cabelo para o treinador como é que você tem outro com o staff? bom é isso é um luxo problema, se botigo opção é um luxo problema é um luxo problema, é um luxo problema, é um luxo problema bom, o equipos da cota, é um luxo para o treinador e um luxo para que o atestado é um luxo problema, é um luxo, é um luxo